O Fórum reuniu profissionais da área de educação da cidade no anfiteatro Eunice Miró Guimarães, na Vila Coronel Cláudio. Representantes de escolas públicas municipais, estaduais, da rede privada, bem como de instituições de ensino superior, passaram a tarde discutindo as 20 metas do plano, que envolve todo o setor educacional de Ponta Grossa. A montagem do plano municipal de educação deve prever também investimentos para o setor e só será concluída após audiências públicas. Quando o plano estiver pronto, será enviado para a Câmara Municipal, onde será aprovado ou não.